Me diz o que você fez comigo pra eu ficar riadinho assim Será que foi feitiço ou foi sua sentada que me prendeu É que o gosto do teu beijo ainda tá na minha boca e na minha cama O cheiro do teu prazer e aqui na minha mente se repete a mesma cena Você sentou gostoso gemendo de prazer Dizendo vai beber Oh, novinha, me diz o que tu fez, me diz o que você fez comigo Pra, pra mim, pra mim ficar assim, toda apaixonada riadinho por si Oh, novinha, me diz o que tu fez, me diz o que você fez comigo Pra, pra mim, pra mim ficar assim, toda apaixonada riadinho por si Me diz o que você fez comigo pra eu ficar riadinho assim Será que foi feitiço ou foi sua sentada que me prendeu É que o gosto do teu beijo ainda tá na minha boca e na minha cama O cheiro do teu prazer e aqui na minha mente se repete a mesma cena Você sentou gostoso gemendo de prazer Dizendo vai beber Oh, novinha, me diz o que você fez, me diz o que você fez comigo Pra, pra mim, pra mim ficar assim, toda apaixonada riadinho por si Oh, novinha, me diz o que você fez, me diz o que você fez Pra, pra mim, pra mim ficar assim, toda apaixonada riadinho por si Oh, novinha, me diz o que tu fez, me diz o que você fez comigo Pra, pra mim, pra mim ficar assim, toda apaixonada Oh, novinha, me diz o que você fez, me diz o que você fez Pra, pra mim, pra mim ficar assim, toda apaixonada riadinho por si Para Tiago Santos, do Palio Marcos Orçano, Gráfica, Print Max Estética, o Paulinho Lucas, do Minimercado, Luzimar Mineradora Vermeza, Londré de Caxias 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 Mineradora Vermeza, Londré de Caxias